Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o colídez. Colídez, também conhecido pelo nome coliquídez, é um produto à base de probióticos feitos sob medida para a saúde intestinal. Associada a uma dieta equilibrada e hábitos de vidas saudáveis, colídez pode contribuir para a melhora do desconforto intestinal de bebês. A ingestão de 5 gotas ao dia fornece 100 milhões de unidades formadoras de colônia de Lactobacillus reuteri, auxiliando no controle das bactérias presentes no intestino ao inibir o crescimento dos micro-organismos nocivos ao organismo. Mas o que exatamente são probióticos? A Organização Mundial de Saúde define probióticos como organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Para garantir o equilíbrio da flora intestinal, os probióticos controlam o crescimento e a proliferação das bactérias patogênicas, produzindo substâncias capazes de matar esses micro-organismos e de estimular o sistema imunológico local, além de aderir na mucosa ou revestimento interno do intestino, competindo com os micro-organismos nocivos e inibindo sua fixação local. No entanto, para que o probiótico possa exercer sua função na forma e no local adequados, é necessário que, após sua ingestão, esses micro-organismos alcancem o cólon, que é a porção final do intestino, ainda vivos e em quantidades suficientes. Para isso, os probióticos precisam ser resistentes à acidez do estômago, às enzimas e às sais biliares intestinais, e ser resistentes a determinados antibióticos. Colidiz é um produto muito bem tolerado, sendo contraindicado apenas para quem possa apresentar reação alérgica a algum dos componentes da fórmula. Também não foi observado até o momento nenhuma reação adversa ligada diretamente ao seu uso.